Vá e repara A princesinha está falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana sem tempo com pele A guendazia, mangaba, chocou canela preta Cachaça meio de um carro, dando a volta no planeta Caboclo presidente trazendo a solução Livro pra comida, pra educação Vá e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha Essa nuova tem um olho azul Essa alorinha com cabelo e ombrio Aquela rica tem sotaque do sul Essa mulata é do povo do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando do pé A italiana cozinhando feijão A americana se cantou com pé, lé A guentagem acaba, chapou canela preta Cachaça medica mudando a volta do planeta Cabo com o presidente, trazendo a solução Livro pra comida, papo pra educação Pare e repara, olha como ela samba Olha como ela briga, olha que maravilha A guentagem acaba, chapou canela preta Cachaça medica mudando a volta do planeta Cabo com o presidente, trazendo a solução Livro pra comida, papo pra educação Vai e repara, olha como ela samba Olha como ela briga, olha que maravilha Lábriga pra comida, olha o Sprite A cachaça medica mudando a volta do planeta Legenda por Sônia Ruberti